Salve família aqui do canal Pop It Sports Galera para esta terça-feira dia 29 de março de 2022 Selecionei 10 jogos para estar passando para vocês Também selecionei 2 bilhetes prontos e também algumas possíveis zebra Também queria pedir para vocês Deixar muito like nesse vídeo, beleza? Para estar me fortalecendo Faço vídeo com tanto carinho para vocês Então fortalece aí Deixando apenas o gostei, não custa nada Isso é muita enrolação Vamos partir agora com os palpites desta terça-feira Beleza? A gente começa lá pela Europa Copa do Mundo Qualificação Jogo entre Portugal contra a Macedônia do Norte Esse jogo rola às 3h45 da tarde Bom meus amigos, aqui a gente não tem o que discutir Eu sei que muita gente vai dizer Ah, mas a Macedônia tirou a Itália Beleza Mas não é direto que vai acontecer um negócio desse não Galera, e a seleção do Portugal é muito acima tecnicamente Uma seleção que tem ali Otávio jogando muito Diogo Jota Tem também ali Cristiano Ronaldo Bruno Fernandes Bernardo Silva João Moutinho Gonçalo Guedes João Félix E a melhor opção aqui galera Vai ser o que? Jogo acima de 12 gols e meio Né? Que nesse exato momento Tá pagando ali 1.66 E a opção mais arriscada Portugal pra vencer Logo no primeiro tempo Pagando 1.61 Beleza? E um possível placar exato 3x0 Pra seleção do Portugal Beleza? Pulamos agora para Mundo Amistoso Internacional Jogo entre Inglaterra contra Costa do Marfim Esse jogo rola Às 3h45 da tarde Bom meus amigos É um confronto que a gente não tem o que discutir Né? Tá certo que é amistoso Né? Mas a seleção da Inglaterra é muito acima tecnicamente Né? Uma seleção Que tem ali Mason Malt Que é muito bom jogador Tem também ali Harry Kane Henderson Phil Foden também Belegan Sterling Que é um ótimo jogador também Né? E a melhor opção aqui Não tem pra onde correr É Inglaterra Pra vencer jogando casa Pagando ali 1.40 Opção mais arriscada Jogo acima de 12 gols e meio Pagando ali 1.90 Né? Pagando bem E um possível placar exato 3x1 Pra seleção da Inglaterra Beleza? Pulamos agora para Holanda contra Alemanha Esse jogo rola às 3h45 da tarde Bom meus amigos Aqui é jogo bom pra gols Né? Duas seleções que tem muito jogador bom Na Holanda Tem ali Frank De Jong Memphis Depay Martin Derron Né? Klaassen também Wijnaldum Blind E na seleção da Alemanha Tem ali Kai Havertz Tem também ali Timo Werner Draxler Tem também ali Gundogan Leroy Sané Thomas Müller também Né? E por conta disso Vou de melhor opção Jogo de ambas A equipe marca Pagando ali 1.66 Opção mais arriscada Dupla chance A favor da seleção Da Alemanha Né? Pagando ali 1.50 E um possível placar exato 2x1 Pra Alemanha Beleza? Pulamos agora para a França Contra a África do Sul Esse jogo rola Às 4h15 Da tarde Bom galera Aqui não temos O que discutir Né? A seleção francesa Muito acima Tecnicamente Né? Uma seleção que tem Ali Coman Grisma Pogba Nkukur Diaby também Tem bem Éder E principalmente O Mbappé Né? O ideal desse confronto Seria o que? França para vencer Mas está pagando 1.16 Né? Não vale a pena Então só nos resta Fazer o que? Partir para o mercado De gols Então a melhor opção Aqui vai ser jogo Acima de 12 gols e meio Nesse exato momento Está pagando 1.72 E a opção mais arriscada França para vencer Logo no primeiro tempo Pagando 1.61 E um possível placar exato 4x0 Pra seleção Da França Beleza? Pulamos agora para a África Copa do Mundo Qualificação Jogo entre Marrocos Contra a República Dominicana De Congo Esse jogo rola Às 4h30 Da tarde Bom meus amigos Temos uma seleção marroquina Levando uma certa vantagem Né? No jogo da ida Foi na casa da República Dominicana de Congo E o jogo acabou 1x1 Agora o jogo da volta A seleção do Marrocos Vai jogar em casa Né? Tem o apoio da torcida É uma seleção Que quando joga em casa Dificilmente perde Né? A gente vê aí Os últimos 5 jogos Do Marrocos Jogando em casa Tem ali 4 vitórias E apenas 1 empate Né? E é uma seleção Que apresenta melhores jogadores Né? Uma seleção que tem ali Hakimi El Haddad Aran Rabat Também Enesiri Né? Que joga lá no Sevilha É um ótimo jogador Também Né? E acredito muito Nessa vitória do Marrocos Então melhor opção Marrocos Para vencer jogando Casa Pagando ali 1.50 Outra boa opção Jogo para poucos gols Jogo abaixo De 2 gols e meio Pagando ali 1.57 E um possível placar exato 1x0 Para a seleção Do Marrocos Beleza? Pulamos agora Para a América do Sul Copa do Mundo Qualificação Jogo entre Bolívia Contra Brasil Esse jogo rola 8h30 da noite Bom meus amigos É jogo somente Para estar cumprindo Tabela A seleção do Brasil Já tem a vaga Garantida para a Copa Né? A Bolívia Não tem mais chance De nada Né? Só que a seleção Brasileira É muito acima Tecnicamente Né? Tá certo que vai jogar Lá na altitude Né? Mas é uma seleção Que tem ali Neymar Antony Vinícius Júnior Aí tem também ali Casemiro Lucas Paquetá Bruno Guimarães Fred também Né? Acredito Galera Na vitória Da seleção Do Brasil Aqui nesse confronto Beleza? Então a melhor opção Aqui é o que? Brasil para vencer fora Pagando ali 1.53 Opção mais arriscada Jogo acima De 2 gols e meio Pagando ali 1.80 E um possível Placar exato 3x1 Para a seleção Do Brasil Beleza? Pulamos agora Para Chile Contra Uruguai Esse jogo rola 8h30 da noite Bom meus amigos Provavelmente Teremos um jogo Bom para gols Né? Porque aqui O Uruguai já tem A vaga garantida Né? Ou seja Joga somente Para estar cumprindo Tabela E o Chile Ainda sonha Com uma possível Vaga Pelo menos Para a repescagem Né? Só que para isso A seleção Peruana Tem que perder Né? E o Chile Vence aqui Esse confronto Na minha opinião É um jogo Bom para gols Né? Acredito que devem Sair gols Dos dois lados Né? Até porque São seleções Que tem Elencos Parecidos Né? Na seleção Do Chile Tem ali Eduardo Vargas Alexi Sanches Tem também ali Arangues Isla Vidal Também Né? Na seleção Do Uruguai Tem ali Luiz Soares Darvin Nunes Arrascaeta Valverde Cavani Rodrigo Bentancur Também Né? E acredito no jogo Bom para gols Então melhor opção Jogo de ambas Equipes marca Tá pagando ali 1.90 E opção mais arriscada Handicap zero A favor da seleção Do Chile Né? Que é o empate Anula Tá pagando ali 1.52 E um possível Placar exato 2x1 Para a seleção Do Chile Beleza? Pulamos agora Para Equador Contra Argentina Esse jogo rola 8h30 Da noite Bom meus amigos Confronto Que é para cumprir Tabela Né? As duas seleções Já tem a vaga Garantida Né? Só que Eu vejo a seleção Argentina Sendo a favorita Para vencer a partida Né? Tá certo que vai jogar Lá na altitude Do Equador É bem difícil Ganhar lá Né? Mas A seleção Argentina É bem melhor Tecnicamente Né? Uma seleção Que tem ali Messi de Maria Lo Celso Tem também ali Lautaro Martínez Lucas Ocampos Papo Gomes Né? Angel Corrêa também E acredito Que a Argentina Não vai perder Esse confronto Aqui não Viu? Então a melhor opção Aqui vai ser o que? Handicap zero A favor da seleção Da Argentina Pagando ali 1.40 E outra boa opção É jogo para gols Né? Jogo para ambas marcas Pagando ali 2.20 E um possível Placar exato É 2x1 Para a Argentina Beleza? Pulamos agora Para Peru Contra Paraguai Esse jogo rola também Às 8h30 Da noite Bom meus amigos O Chile Só depende apenas dele Para se classificar Pelo menos Para a repescagem Né? A seleção peruana É... Tá ocupando a quinta posição Né? Tem que vencer Né? Depende apenas Dele Né? A seleção peruana Para se classificar É uma seleção Que vai jogar em casa Né? Onde tem feito Boas partidas Porque se a gente pega Os últimos 5 jogos Da seleção Do Peru Jogando em casa Tem ali 3 vitórias E 2 empates Né? É uma seleção Que tem ali Lapadula Jogando bem Cueva também Tapia Yotum André Carilho Também Né? E a seleção paraguaia Joga somente Para estar cumprindo Tabela Né? Não tem mais chance De nada Já a seleção peruana Não Né? Joga Valendo vaga Para a copa Né? Então Eu acredito muito Na vitória da seleção Peruana Aqui nesse confronto Então melhor opção Peru Para vencer casa Pagando ali 1.50 Opção mais arriscada Jogo abaixo De 2 gols e meio Pagando ali 1.60 E um possível Placar exato Vai ser 1x0 Para a seleção Do Peru Beleza? Para finalizar agora Venezuela Contra Colômbia Esse jogo rola 8h30 Da noite Bom meus amigos Temos uma Colômbia Levando uma certa vantagem Né? Tá certo que vai jogar Na altitude Da Bolívia Né? Onde é bem difícil Ganhar lá Só que a Venezuela Meus amigos É o pior time Da competição Né? Tá na última colocação É o saco de pancada Né? Da América do Sul A Colômbia Entra na partida Com uma chancezinha Né? De se classificar Basta o Peru Perder lá O seu jogo E a Colômbia Vencer aqui Esse confronto Né? A Colômbia É muito acima Tecnicamente Né? Uma seleção Que tem ali Luiz Dias Jogando bem Luiz Muriel Sinisterra também Né? Que é o fazedor De gols Tem Cuejar James Rodrigues Quadrado Tem Borré Também Né? E acredito muito É na vitória Da Colômbia Aqui nesse confronto Beleza? Então vou de melhor opção Colômbia Para vencer Jogando fora Pagando ali 1.66 Outra boa opção É jogo Para ambas marcas Né? Pagando ali 2.10 Beleza? E um possível placar exato 2x1 Para a seleção Da Colômbia Beleza? E é isso galera Os palpites Foram esses E vamos agora Para as possíveis zebras Beleza? Vamos agora Com as possíveis zebras Galera Que eu selecionei Para vocês A primeira Lá pela África Copa do Mundo Qualificação A seleção de Gana Para surpreender A seleção da Nigéria Pagando 4.33 Né? No jogo da ida Foi um jogo duro Né? Foi ali 0x0 Né? E A seleção da Nigéria Galera Joga em casa Né? Tem o apoio da torcida Só que a seleção de Gana É uma seleção Que tem bons jogadores Também Né? E por que não A Gana aí Não surpreender fora Pagando 4.33 Né? Até porque São seleções africanas Né? E a gente não deve Confiar mesmo Beleza? Próxima zebra É a seleção do Egito Para surpreender A seleção do Senegal Pagando 4.33 Né? No jogo daí Do Egito Jogou em casa Acabou vencendo Por 1x0 Agora é o jogo da volta E por que não Ele não surpreende Ele não surpreende Ele não surpreende fora Pagando 4.50 Beleza? Última zebra Lá pelo Amistoso Internacional A seleção da Sérvia Para surpreender A Dinamarca Pagando 4 Né? A seleção da Sérvia Tá numa fase boa Né? Vem ali de 5 vitórias consecutivas Já surpreendeu Nada mais Nada menos Que a seleção de Portugal Como vocês observam E por que não A Sérvia não surpreende Aqui fora Pagando 4 Beleza? E uma vez O muito importante Família Não vão investir Nessa zebra Porque o índice de acerto É muito baixo Beleza? E é isso galera As zebras foram essas E vamos agora Para os bilhetes prontos Beleza? Primeiro bilhete pronto Galera Que eu selecionei Para vocês Foi essa ótima dupla Que tem aí No jogo da França Contra a África do Sul Partida acima De 12 gols e meio Pagando 0.73 E a Inglaterra Para vencer casa Pagando 0.40 Beleza? Uma ótima dupla Para você fazer O seu investimento Com o seu valor desejado Nesta terça-feira Beleza? E é isso galera O primeiro bilhete pronto Foi esse E vamos agora Para o segundo E último bilhete pronto Beleza? Segundo e último bilhete pronto Galera Que eu selecionei Para vocês Foi mais uma dupla Que tem aí O Peru Para vencer casa Pagando 0.50 E o Brasil Para vencer fora Pagando 0.53 Beleza? Uma ótima dupla Para você fazer O seu investimento Com o seu valor desejado Nesta terça-feira Beleza? E um aviso Muito importante Viu família? Se caso vocês Não estiverem confiantes Em nenhum desses palpites Que eu estou passando aqui É muito simples É só vocês Não investirem Beleza? E é isso galera O vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado Você que está assistindo o vídeo agora E não é inscrito Se inscreva no canal Beleza? Ative aí também O sininho das notificações E se você gostou do vídeo Deixa o like Para fortalecer o canal Beleza? E é isso Eu vou ficando por aqui Fiquem todos com Deus Até a próxima Se Deus quiser E foi! Tchau 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 Obrigado.